Salve, salve galera! Zord Games na voz! Galera, de volta com os palpites da rodada, é isso mesmo! Depois de duas rodadas que não deu pra gravar devido a correria Tamo de volta com esse quadro maravilhoso aí do nosso canal Então depois da vinheta, já vou lançar os palpites da rodada E vamos falar um pouquinho mais sobre essa rodada Então, roda a vinheta! Fala galera, beleza? Zord Games na área, de volta com mais um vídeo Galera, palpites da rodada, é isso mesmo Vim dar aquele meu palpite, né pessoal? Falar pra vocês o que eu acho com relação a rodada, né? Quem me acompanha sabe aí que eu tô na captura realmente de ganhar o cartão do CP10 Quando eu ganhar o cartão do CP10 significa que eu ganhei uma premiação E eu vou poder utilizá-la Então, a gente tá nessa captura Algumas rodadas a gente chegou bem próximo, né? E aí faltou ali, talvez um golzinho Ou então saiu um gol no final ali que atrapalhou Mas bolão é isso, né pessoal? A gente coloca ali os placares ali e tem que de certa forma torcer Isso que é o bacana também E eu quero saber galera, se você já tem cadastro no CP10 A gente tá falando aí praticamente desde o começo do ano do clube do palpite Muita gente às vezes olha e fica assim É... mas aí é aquela coisa Quando um amigo seu ganhar alguma coisa Quando você vê alguém realmente conhecido ganhando Você fala, olha, o CP10 é bacana, hein? Dá premiação, hein? Quer dizer que eu pagando 10 reais por rodada Eu concorro a 3 mil reais toda rodada? É isso mesmo Então pessoal, não dá mole não Faz o seu cadastro Primeiro link da descrição Você faz o seu cadastro no CP10 e joga Zord, dá pra jogar gratuito? Claro que dá Tem as premiações gratuitas É claro que as premiações gratuitas não são tão Vamos dizer assim Não são tão robustas Igual ao Zord E igual ao VIP, né galera? Mas também tem Então você pode muito bem começar assim Gratuito, né? E galgando Mas se você tiver um dinheirinho pra investir Eu já te... Eu já te indico realmente comprar alguma licença lá Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor das licenças Vou mostrar na tela aí Mas vale muito a pena, beleza? Então já peço a você pra deixar o like Se inscreve no canal se não for inscrito Vídeo todo dia, galera Não esquece não Vídeo todo dia Se não assistiu os vídeos da semana Faz uma maratona do Zordflix aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Beleza? Então tá aí pessoal Eu queria mostrar pra vocês aqui Primeira coisa são as premiações que eu falei pra vocês Ah pessoal, detalhe Se você não tiver cadastro no CP10 Se puder utilizar o código Zord Games Na parte onde fala Código do parceiro do Palpite No caso sou eu Eu sou parceiro do Palpite Então se puder utilizar o Zord Games Tudo junto, letra maiúscula Eu agradeço Vai tá na descrição o código também, beleza? Mas tá aqui ó Premiação por rodada Pessoal, pra quem é VIP Pagando apenas 10 reais ou menos por rodada 2 mil reais em vale-compras Aí fala assim Ah Zord, mas não é dinheiro Não é vale-compras Galera Você recebe um cartão E ele vai recarregado com esse valor Que você ganhar Se você ficar em primeiro Você ganha 2 mil reais Ah Zord, eu só posso utilizar Mano, ele vem com a bandeira Como se fosse cartão de crédito Você pode utilizar em qualquer lugar Mas se você não tiver satisfeito Você pode ir na boca do caixa e sacar Você vai nesses bancos 24 horas Vai lá e saca Só que tem uma pequena taxa de 7 reais Pessoal, imagina Você ganhou 2 mil reais Aí você paga 7 reais Que é a taxa realmente de administração ali Premiação do VIP Primeiro lugar 2 mil reais Segundo lugar 500 Terceiro 200 Quarto 100 Do quinto ao décimo 50 reais Já no VIP você ganha uma licença juvenil Do primeiro ao quinto O que é licença juvenil? É, vou até mostrar aqui ó Licença juvenil equivale a uma rodada Então, você ficando entre os primeiros do VIP Do free Você ganha uma licença juvenil Mas eu acho particularmente Que é tão de O free tem bem mais pessoas Então você ficar em primeiro do free Muito provavelmente Se você fosse VIP Você ficaria em primeiro E aí você está deixando de ganhar 2 mil reais Por causa de 10 reais às vezes Claro, a gente nunca adivinha Quando que a gente vai muito bem Por isso é que eu acho que vale a pena Comprar as licenças Por exemplo A licença profissional São 19 rodadas Então se isso é 10 reais por rodada Teria que ser 190 reais Mas ter um desconto Você paga 142,50 E tem também a VIP Que 10 reais por rodada Vezes 38 Seria 380 Você paga metade 50% de desconto Você paga apenas 190 Então pessoal Vale muito a pena Tudo está no site É muito simples Você pode parcelar no cartão de crédito Você pode fazer realmente O seu VIP Então não perde tempo não Bom Dito isso Eu quero mostrar para vocês A classificação Do bolão gratuito Que eu e o resenha de boteco Fizemos Em primeiro lugar Está o Joed 279 pontos Em segundo lugar O Bozo Campeão Em terceiro a Bia E aí vai descendo Premiação até o décimo Que a gente está O primeiro lugar Vai levar mil reais para casa Pessoal Olha para você ver que beleza Mano O cara não pagou nada Está jogando de boa E vai levar uma premiação top Quero mostrar para vocês também A classificação do VIP No segundo turno O Zordão não está tão mal assim não Está na posição 83 206 pontos A gente está praticamente 76 pontos atrás do primeiro Dá para buscar Lembrando que a premiação Deixa eu só mostrar para vocês aqui A premiação por turno Do VIP O primeiro lugar Leva uma moto Yamaha 125 E o segundo lugar Leva um iPhone 11 Então Não sei Faltando aí 9 rodadas Eu vou tentar buscar Quem sabe Vamos ver O importante é isso E eu como eu falei O meu intuito principal É ganhar uma rodada Ganhar uma premiação na rodada Levar o cartão finalmente Mas Se der para chegar ali no VIP No finalzinho Também bacana E lembrando pessoal Que tem também Obviamente O ranking Nacional Que é o ranking geral O primeiro colocado Leva um Fiat Mobi Zero quilômetro Basta ele ser VIP Galera Você fez um investimento Ali de 190 reais Se você pagou As 38 rodadas Com a licença Como é o nome da licença Licença crack E aí você concorre A um Fiat Mobi Galera Mais de 30 mil reais Tá maluco Nossa senhora Mas é isso aí Então dito isso pessoal Vamos aos palpites Da rodada Tá Mas antes disso Eu queria só pedir Para você me seguir No Instagram Galera Tudo eu posto No Instagram Tá Tudo que é relacionado A CP10 também Vamos achar aqui Ó Essa aqui Esse aqui Foi os palpites Da rodada 28 A gente acha Tem os palpites Da rodada 29 Então toda rodada Tem os palpites Lá também Então me segue No Instagram O link vai estar Na descrição Beleza E claro Segue também O Clube do Palpite No Instagram Link vai estar Na descrição E também O canal do Youtube Do Clube do Palpite Que a gente sempre Faz live lá Tá Sempre tem live lá E isso agrega demais São vários especialistas Dando a sua opinião Eu acho que isso É muito importante Beleza Mas sem mais delongas Vamos aos palpites Do Zordão Para essa rodada Lembrando pessoal Que o Clube do Palpite Diferente do Cartola Vai fechar o mercado Na sexta-feira Tá Por quê? Porque o jogo do Palmenas Vai entrar realmente Nessa rodada Palmeiras enfrenta O Grêmio na sexta Não vai valer Para o Cartola Mas vai valer Para o Clube do Palpite Então Só para deixar claro O Palmeiras está aí E eu já coloquei O placar de 1x0 Para o Palmeiras Sinceramente Eu vejo um jogo Muito complicado Palmeiras e Grêmio É difícil dar um prognóstico Estou correndo o risco Sim de tomar ao menos 4 Mas o Palmeiras Jogando em casa Ele vem se mostrando Um time forte Um time que sofre Poucos gols O Grêmio eu vejo Que ele está tendo Uma certa dificuldade Recentemente É claro que o Grêmio vai enfrentar Um time grande Então acho que vai ter Chances para os dois lados Talvez um 2x1 Para o Palmeiras Se fosse melhor Por enquanto Eu estou com esse 1x0 Vamos ver até a hora Realmente que eu publicar Lá no meu Instagram Talvez eu possa mudar Mas o Grêmio eu vi Que ele teve algumas dificuldades Quando ele enfrentou Times que ficaram mais recuados Fortaleza por exemplo O jogo foi 0x0 O segundo jogo É Fluminense Esporte Já estou utilizando A minha estrelinha do palpite Para quem não sabe A estrela do palpite Você é um bônus Que você tem De 50% em cima Do que você acerta Do placar Então por exemplo Se eu cravar o placar São 10 pontos 50% de 10 é 5 E eu fico com 15 pontos Então é a pontuação máxima Do CP10 Para um jogo apenas Então coloquei Fluminense 2x0 no Esporte O Esporte tem muita dificuldade Em fazer gol O Fluminense Talvez 1x0 fosse bom Coloquei 2x0 Porque as vezes Você coloca 1x0 No resultado E o gol sai logo Logo no comecinho Aí você fica com aquela Putz Falta um monte de tempo ainda E eu coloquei 1x0 Se ele fizer o segundo Eu já perco Uma pontuação Então coloquei 2x0 Para provavelmente Ficar ali Meio que cercado Coloquei 2x0 Também no jogo Vasco e Curitiba Repare que os 3 primeiros jogos Eu coloquei Que os times vão manter O SG Não vão tomar gols Claro que isso é um pouco difícil Mas eu vejo o Vasco Como evolução muito grande Então eu acho que pode ser Sim uma boa O time do Vasco Enfrenta o Curitiba O Curitiba também tem Suas dificuldades Piorou bastante Principalmente depois Que o Giovani Augusto Não renovou o contrato Então E o Vasco Deu uma melhorada Com o Luxemburgo Acho que o 2x0 É um placar bacana Bom Coloquei Atlético Paranense 0 São Paulo 1 Esse jogo sim Eu posso tomar o menos 4 Mas olhando os confrontos O Atlético Paranense Tem 3 vitórias Nos últimos 5 jogos E o São Paulo tem 2 Sendo que as 2 últimas Foi do São Paulo Por 1x0 Então Veja um jogo bem complicado Para ambas as partes 1x0 ali Para ver se eu consigo Ganhar a pontuação sozinho Podia até colocar Uma estrelinha do palpite Que aí eu ia ser ousado De ver Se o São Paulo Realmente ganha De 1x0 Eu estouro Se o Atlético Paranense Ganha Eu tomo menos 4 Com a estrelinha Vai para menos 8 Então Acho que eu não coloquei Estrelinha também Por causa disso Bom Santos e Botafogo O time do Santos É bem superior A gente sabe que o Santos Goleou E o Boca Júlios Está na final da Libertadores Inclusive quero parabenizar Todos os santistas Palmeirense Por chegar na final da Libertadores É muito difícil Realmente chegar na final Da Libertadores Tem que ser comemorado sim E o Santos Muito provavelmente vai Com o time titular Contra o Botafogo Lembrando galera Que eu estou gravando Esse vídeo na quinta-feira Dia 14 de janeiro 10 horas da manhã Então só para avisar Pode acontecer Obviamente Coisas diferentes Pode vir notícias Quinta-noite Sexta Até no próprio sábado E com isso Eu tenho que mudar Os meus palpites Ou então Aquilo que eu falei Pode cair por terra Por exemplo Palmeiras não encontrei Titular contra o Grêmio O Santos não encontrei Titular contra o Botafogo Mas eu não vejo Esse motivo Até porque a final da Libertadores É só no dia 30 de janeiro A não ser que for realmente Uma questão de desgaste Mesmo Que aí eles viram lá Nos testes que eles fazem E queiram poupar Mas eu acho que Santos 3x0 Está um bom placar Coloquei estrelinha No palpite também Acho difícil O Botafogo Tirar o SG do Santos Mas a gente sabe Que o Santos adora Tomar um golzinho Talvez um 3x1 Fosse melhor Mas vamos manter O 3x0 por enquanto Atlético Paranense Atlético Mineiro E Atlético Goianiense Eu já coloquei O 3x1 para o Atlético Mineiro Time que toma gol sempre Pode ser que não tome gol essa? Pode Mas aí Como eu já coloquei Quatro SG's ali Eu preferi já Dar uma amenizada também Porque vamos falar a verdade Eu acho muito difícil Você ter uma rodada Onde você tem Nove partidas válidas Para o campeonato E você colocar todas Com SG Acho isso bem difícil De acontecer Então fui mais Na realidade Atlético Mineiro 3x1 Atlético é favorito Precisa ganhar Empatou o jogo Com o Bragantino Sendo que era a chance Dele realmente Encostar nos líderes Deve estar bem frustrado Então com certeza Quem vai pagar o pato É o Atlético Goianiense Coloquei Ceará 2x1 no Bragantino Esse jogo Eu tive muita dúvida Porque o time do Bragantino Melhorou O time do Bragantino Meteu uma goleada Uma sapatada No São Paulo Empatou com o Atlético Com um pênalti no final Bem duvidoso Então era para o Bragantino Vencer o Atlético Então assim Coloquei o 2x1 para o Ceará Porque o Ceará Venceu O Flamengo 2x0 fora de casa Vem jogando bem O Vina realmente É o dono do time Coloquei um 2x1 ali Mas eu confesso Que de todos os placares É o que eu estou mais na dúvida Vamos dar uma conferida Na sequência Internacional 2x0 Placar padrão do Internacional Contra o Fortaleza O Inter que é sim O time que mais Manteve o SG esse ano O Inter que deu uma caída Logo depois que o Kudê saiu E muita gente pensou Que o Abel ia afundar o time Mas surpreendentemente O Abel está com uma campanha De campeão O Inter está em uma sequência Maravilhosa de vitórias Inclusive é o segundo colocado Chegando próximo do São Paulo Então eu coloquei um 2x0 Para o Inter Espero não me arrepender Fortaleza está com muita dificuldade De fazer gol também Bem dificuldade mesmo Fortaleza caiu muito Depois que o Rogério Centro saiu Parece que o time Realmente não conseguiu Manter o padrão Então 2x0 É uma bolinha de segurança E finalizando Eu coloquei Goiás 1 Flamengo 1 Eu sei que muita gente Vai dar hate Aí vai falar Nossa Mas Goiás e Flamengo Galera Só para vocês entenderem Nos últimos 5 jogos Com o Goiás como mandante Foi uma vitória do Goiás 3 empates E uma vitória do Flamengo O Flamengo não vive Uma fase muito boa E eu sei que muita gente Fica naquela coisa Ah mas agora vai Ah é a última chance do Rogério Se ele não ganhar Ele está mandando embora Inclusive para o Cartola E a galera cartoleira Eu quero saber Vai em peso de Flamengo Ou vai deixar o Flamengo de lado Porque tem um risco O Flamengo em lá Meteu uma sapatada Como tem um risco Como tem um risco também Do Flamengo Da ramelada de novo E aí você já viu No caso do CP10 Coloquei 1x1 Para me guardar Vamos dizer assim Não quis colocar vitória Para ninguém Para não tomar o menos 4 Porque eu acho que ali Perfeitamente cabe vitória Dos dois lados E é isso galera Eu acho que quando você monta Um no CP10 Por exemplo Que é um fantasy game Em formato de bolão Você tem que ter algumas estratégias Então eu acho que eu estou Bem cercado aqui Nas minhas estratégias Espero de coração Que essa rodada Venha A premiação Venha o cartão Eu sei que eu mesmo Coloco uma pressão grande Sobre isso Mas faz parte É uma brincadeira também E é isso galera Queria agradecer a todos Pela moral Deixem os comentários Deixem o seu palpite Se você ainda não faz parte Do CP10 Participe É um fantasy game Em formato de bolão Bem top Bem bacana Eu gosto E eu vou continuar jogando Obviamente E eu quero você jogando Também para ganhar premiação É o que eu falo pessoal Quando você está Nesse mundo da internet Muita gente fica aqui Ah cartola Cartola Galera Dá para jogar cartola Dá para jogar rei do pitaco Dá para jogar CP10 Dá para jogar pós esportiva Várias coisas Você pode utilizar Dentro da internet Então imagina Você lucrando De várias formas possíveis E eu cara Eu vou ficar muito feliz Quando isso acontecer Graças a Deus Eu estou lucrando Com vários fantasies Só está faltando o CP10 Para ser a cereja do bolo Então é isso galera Queria agradecer a todos Pela moral de sempre Valeu falou Vamos imitar Aquele abraço Até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri